Gente, seguinte, ó, me desafiaram bastante aqui, falaram assim, nitrão, nitrão, entra naquela casa mal assombrada ali na frente, meu parceiro, entra naquela torre ali Eu falei assim, claro, claro, o nitrão aqui é corajoso, meu parceiro, mas eu não sabia que era tão assustador o lugar ali, meu parceiro Eu tô com um pouco de medo aqui, ó, você pode perceber que eu estou com muito medo, tô até fazendo um tempo com a minha mão aqui, ó Agora eu estou fazendo um negócio aqui, agora eu tô dançando aqui porque eu não sei Tá, então, só que é o seguinte, né, meu parceiro, eu tô com medo daqui em lugar, porém, eu acho que eu consigo, né Eu tenho uma tocha de redstone aqui na minha mão, se der algum perigo, o nitrão dá uma tochada na cara da pessoa, toma, meu parceiro E, cara, dizem as lendas, dizem os villagers, na verdade, né, que é mal assombrado aquele local Agora, é verdade? Não sei, né, o que falam diz as lendas, né, eu não acredito, sabe, eu acho que é mentira essa parada aqui, mas tudo bem, né Vamos entrar lá e vamos dar uma olhada, nossa, mas tá tudo cheio de mato aqui na frente Cara, por que será que é tudo tampado? A vila, se não me engano, colocou essas coisas, colocaram madeira na janela? Colocaram essas coisas aqui, meu Deus do céu, que parada, meu Deus Cara, tem um, tem um esqueleto ali, velho, mas pode ser de mentira, pode ser de mentira isso aqui Tem uma espécie de mapinha aqui, que negócio que é esse, velho? Tem um monte de coisa maluca da cabeça Tá, tem uma, ó, tem um, vamos subir aqui, beleza, calma aí Ó, me parece, segura essa escada aqui, toma cuidado com essa escada aqui, pelo amor de Deus Já vou segurando aqui, ó, nessas vinhas aqui por garantia Cara, quanto eu brinquei entra aqui? Tá tudo cheio de vinha, cheio de teia por aqui, que bizarro, meu Deus do céu Mas, ó, eu cheguei aqui, significa que eu sou Que isso? Quem que é você? Que isso, velho? Meu Deus do céu Que bizarro, que bizarro, que bizarro, que bizarro, que bizarro Quem que é você? Eu sou o fantasma Gasparzinho Camarada Gasparzinho Camarada Você, calma, calma, você é realmente um fantasma? Eu vou embora daqui, tchau, tchau, valeu, valeu, valeu Meu parceiro, ele vai querer me possuir Tô preso na terra Sem fugir, sem fugir, sem fugir Calma aí, calma aí Ele quer me prender aqui Calma aí, calma aí Que isso? Você tava, tava ali em cima Eu sou, ah não, pera aí, pera Você não tá acreditando que eu sou fantasma? Ai, acredito, acredito, acredito Eu tô, eu tô, eu tô com, eu tô pegando fogo Ai, pera aí, pera, acabou, acabou Então, mas, se eu, você Tome pra você, pra mostrar que eu sou camarada Ué, como assim? Você me deu uma maçã dourada encantada aqui Mas pera aí, pera aí, isso aqui é muito raro isso aqui Você tem certeza que vai dar isso aqui pra mim? Sério mesmo? Ah, claro que eu tenho certeza, aham Olha pra mim aqui, você acha realmente Que eu não daria isso pra você? Eu sou o cara que gosta de ficar aqui, ó Só na dancinha, só na dancinha, ó Deixa eu ver Calma aí, só na dancinha Ah, tá É Você é meio esquisitinho, senhor Eu não tenho certeza, não Eu não consigo ver se eu dançou tão bem É que tem vezes que a minha dança confunde um pouquinho aqui Calma aí, calma aí, calma aí Ó, 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 toma Eu acho que você sabe dançar Ah, desisto Eu vou te mostrar como é que dança aqui, Marcelo Toma, chama na dança Chama na dança, filhão Toma, toma aqui, toma aqui Toma, chama, meu parceirão Oh, 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 oh O maluco sabe dançar, meu parceiro Chama Tá, mas, ok Pera aí, você tá falando então que você é um fantasma camarada Pelo visto, hum, eu acredito mais ou menos Porque eu tô vendo que você, assim, me deu uma maçã doerada encantada Que é uma coisa ultra rara no mundo do Minecraft, entendeu? Então, eu até posso acreditar em você que você é do bem Até posso acreditar aqui Mas eu quero mais provas disso Tudo bem, claro Ó, você quer mais prova? Vem aqui comigo aqui, por favor Que eu vou te dar uma prova simplesmente muito ótima, né? Olha só Eu vou te mostrar aqui os meus poderes Pelos poderes você pode saber se o fantasma, ele é um fantasma camarada Ou se não, ele, se ele não é um camarada, entendeu? Olha só Esse aqui é um poder que simplesmente vem dos céus Tá vendo? Que isso, você tacou um raio gigantão Mas, pera aí, você realmente é um fantasma? Você, tipo, mas, pera aí, você consegue, tipo, passar, entrar pelas coisas? Fazer tudo que você quiser, é isso? Vem cá Olha só Você está naquela vila e um fantasma, ele pode criar uma casa pra você, se ele quiser, entendeu? Vem cá, vem cá Criar uma casa? Como assim? Aham, aham Olha só, já viu aquele filme Hobbit? É, já, já vi aquele filme Hobbit, mas o que que tem aquele filme? Bom, agora você tem uma casa dele Meu Deus do céu Você vai me dar uma casa? Que parada que é essa? Como assim? Mas, isso não existe Isso aqui é bruxaria Que negócio é esse? Você construiu uma casa em dois segundos? Que parada que é essa? Meu Eu sou um fantasma Eu sou um fantasma Não, eu entendi Mas que fantasma? Eu não sabia que fantasma conseguia construir coisas assim Eu não sabia nem que eles podiam mexer com coisas Meu Deus Na verdade o fantasma pode fazer literalmente tudo Aliás Vem cá, vem cá Que eu preciso Fica paradinho, rapidinho Fica paradinho, rapidinho Ai, o que que você tá fazendo? Que isso? O que que é isso? Ai, ai Eu acho que aqui é um lugar bacana pra você ficar Ok, ok É que eu não gosto de ficar muito no chão não, entendeu? Porque de vez em quando o irmão meu puxa meu pé aqui Irmão seu? Como assim? Me explica isso aí Cara, é Porque tipo assim Eu sou o fantasma do bem E tem o fantasma que é o outro fantasma Pera, mas qual de vocês é o melhor? O de vocês dois aí? Só eu, né? Óbvio Quer ver? Eu vou te provar, vou te provar Me fala um filme que você gosta Eu gosto de herói? Eu gosto, sei lá, do... Não sei, realmente... Capitão América, vai, eu gosto de Capitão América Sei lá Do Capitão do América? Gosto Mas o que que é isso? Se eu falar pra você que eu posso te transformar, por exemplo, no Capitão América O quê? Isso é possível? Como assim? Como que isso é possível? Você consegue... Ué? Eu posso... Que louco, eu posso jogar o escudo também? Que parada que é essa? Exatamente Que espécie de fantasma que você consegue fazer tudo isso? Que louco! É, é, é... Tô reclamando, eu chamo meu irmão, hein? Tá meio bugado Seu irmão? Não, pera aí, mas vai saber se seu irmão é legal Também não sei, que eu não conheço ele também Como é que eu vou saber aqui? O teu irmão... Tá, então Você falou que ele é do mal Mas como é que eu vou saber também que você aqui não é do mal também, parceiro? Como é que eu dou pra saber aqui? Por quê? Porque uma pessoa do mal não faria isso aqui, ó Fica olhando, ó Faria o quê? Faria o quê? Ó, 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 ó O quê? Ó, 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 ó Que parada que você fez com ele? Tu meio que... É... Ele tá aqui comigo, relaxa Ele tá no meu bolso aqui, calma aí Você tá no meu bolso? Você coloca o cavalo no bolso? O que mais você consegue fazer? Vamos ver o que mais da hora aqui Pra gente ver aqui depois Eu quero depois conversar com seu irmão aí Que você falou Né, eu quero ver com ele Tem certeza que você vai conversar com o meu irmão? Não, não, depois Eu queria ver os seus poderes O que mais você consegue fazer de poder aí? Você tem a... Ah, eu tenho um amigo O Claudinho Claudinho, olha o Claudinho aí, ó Claudinho? Calma aí Tá bom, vamos lá Vamos tentar pensar aqui Você me deu uma maçã dourada Você me deu aqui um escudo do Capitão América Uma roupa do Capitão América Que não serve direito Porque eu tô meio, acho que eu tô meio gordinho aqui Tá meio complicado aqui a situação Você me deu uma roupa de criança de Capitão América Porque olha aqui como ficou em mim Olha em mim Repara Olha aqui Desculpa se você tá meio gordinho Olha aqui, rasgou tudo a roupa Meu Deus do céu, meu É, porque de criança Você me deu também P, 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 p É, que eu faço o quê também? Aí você me complica também, né, senhor? Tá, mas E você me... Que tem uma casa, olha aí Tá, é bacana Eu até que gostei O Capitão América é bacana também E eu também tenho uma... Aranha-ranha Aranha-ranha Ah, agora Você... Bem, você agora tá meio que na frente aqui Até agora aqui Porque eu não sei como é que é o seu irmão Você falou que o seu irmão Outra coisa Ele é do mal Sabe qual que é a comida preferida do Fantasma do Bem? Qual que é, qual que é Fala pra mim Olha no ar Você tá ganhando Você, parabéns Você... É assim, eu não sei que o seu irmão aqui Ele realmente seja muito da hora aqui E ele tem... Eu tô vendo que você tá querendo muito o meu irmão, né Eu vou lá chamar ele lá Irmão Tchau Que isso? Como assim? É senhor fantasma? Você tá bem? Cadê você? Senhor fantasma? Que isso? Que isso? É você que está me chamando. Cavalo? É você que está me chamando. Não, cavalo, eu não tô chamando você, não. Eu não tô chamando você. Que isso? Quem é você? Que parada que é essa? Eu sou o irmão daquele inútil que estava aqui. Você é o irmão gêmeo do mal que ele falou? Exatamente. Ah, eu ouvi falar de você aqui. Ele falou que eu não gosto muito de você, não. Ele falou que eu sou do mal? É, ele falou que você é do mal. Foi o que ele disse, pelo menos. Isso é verdade aqui, né? Me parece ser verdade que agora que eu tô lhe pra você aqui, né? Você tá meio vermelho e tudo mais e tal. Até a minha reação pra isso agora é que é essa aqui que eu tô agora aqui no caso. Olha só, você acha que uma pessoa do mal daria um poder desse aqui pra você? Um poder? Olha só, uma casa dessa aqui pra você. Você acha que alguém do mal faria isso? Que casa sinistra que é essa, velho? Eu não sei, né? É uma casa meio sinistra. Me parece bem do mal, na verdade. Pois bem, ele faria mesmo. Ele faria mesmo. É, realmente. Meu Deus! É... Não me parece ser muito seguro, não. Não sei se eu quero entrar nesse portão, não, senhor. Por acaso, uma pessoa do mal faria isso pra você? Ai! Ai! Faria! Faria! Exatamente o que faria, na verdade. Exatamente. Pois bem, faria mesmo. Então, mas... Calma aí. Ó, é porque é o seguinte. Eu tava pensando aqui, né? Eu acho, então, pelo que eu tô vendo aqui, que o seu irmão é mais da hora que você, pelo visto. Porque você aqui, eu não conhecia que ele fez... Por acaso, uma pessoa do mal faria isso, na verdade, um fantasma. É, minha casa... É, senhor, eles queriam minha casa, senhor. Eles queriam minha casa. Pelo amor de Deus, faz não comigo, não. Mas, apesar que você me deu uma casa da hora, que essa casa aqui realmente é minha aqui agora, sim. E faria isso, por acaso? O quê? Ai! Ai! Que isso? Para! Meu Deus do céu! Esse bicho é perigoso! Ai, eu tenho escudo Capitão América. Sai da frente! Sai da frente! Vamos lá, vai! Toma! Um fantasma do mal não faria isso. Acabei com ele. Acabei. Um fantasma do mal te daria isso? Daria o quê? Daria o quê? O que é isso? Que negócio é esse? Largue, Espirito. Ah, nada, 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 nada na minha cabeça, velho. Ah, meu Deus do céu, eu não quero nada. O que foi isso aqui? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? Um fantasma do mal faria isso? Ó, louco! Que escudo louco! É, eu... Bem, na verdade, me parece tudo do mal essas coisas que você me passou, senhor. Olha aqui. Exatamente, porque é tudo do mal. Que escudo louco! Mas o que é isso aqui? Aliás, agora que você me permitiu voltar para o mundo normal. O que é isso aqui da minha mão? O que você tá fazendo? Senhor fanta... Ai, tá cheio de villager! Senhor fanta... Peraí, o que essa corda faz? Tem uma corda aqui de... Sei lá, que negócio é esse? Use ela, use ela. O que é isso aqui faz? Ai, o que é isso? Que nojo! Que nojo! Ai! Ai, que bagulho nojento! O que é esse? Isso aqui parece... Um acaso, uma pessoa, um... Um fantasma do mal... Ai! Seu maluco! Só acho que eu tava com a corda! Você quase matou eu, teu doido! Seu maluco... Hum, faria isso? É você, com certeza, faria isso. Mas eu... Exatamente. Ai, eu gostei mais do seu irmão. Eu gostei mais... Até agora tá... Tua irmão é mais legal! O quê? Não, 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 não. Calma, senhor, calma. É, porque ele... Até agora aqui, o que você me deu... A única coisa de bom que você me deu aqui, ó... Foi essa corda que esquisitinha sua... E aquele... É aquela casa lá que eu até que achei legal até, mas... Mesmo assim, ela tem um portal nela aqui. Fora isso, tu só me deu uma coisa ruim. Ele deu pra mim aqui até agora. Ele me deu... É, um escudo capítulo América. Ele me deu aqui, ó... Batata! Batata! Você me deu batata! Sai, sai, sai daqui! Sai fora! Tá esquisito! Meu Deus do céu! Então, ele me deu batata! E pelo fato dele da batata, já ganhou 30 mil pontos comigo. Essa que é a questão, entendeu? Essa que é a parada aqui... É, ele me deu batata! Eu odeio aquele irmão meu. Olha só, olha só. Eu vou te dar uma coisa, então, aqui que você vai gostar. Pode ter certeza que vai ser útil pra você, ó. Essa armadura aqui puramente boa! Ó, poderia te dar isso aqui, isso aqui, isso aqui também. Tudo perfeitamente. Essa armadura aqui é feita do que, exatamente? Que eu não tô entendendo. De osso humano. Ai, que nojo! Sai fora! Ai, que horrível! Eu vou morrer, eu vou... Hum, perfeitamente. Você matou eu aqui, senhor. Meu Deus do céu. Ele faz um negócio aqui, tudo pior que o outro. Que não fala nada que você aqui não, senhor fantasma. Por acaso, um fantasma do mal faria isso? Faria o quê? Ai, que que é isso? Que parada que é essa, velho? Que negócio que é esse? Ai, que isso? O que você tá fazendo comigo, velho? Você tá jogando um monte de sombra esquisita no meu pé aqui, que bagulhoso, meio esquisito. Meu Deus, eu vou... Exatamente. Você, pera aí, você me deu uma armadura de osso de humano, e agora você jogou uma maldição. Que porca é que é essa? Que parada que é essa, velho? O cara é doido. O cara é maluco. Ai, Deus do céu. Calma aí, calma aí. Você é fantasma. Você não é nada legal, cara. Você queimou a vila aqui. Você me deu uma casa, que até que é legal. A casa eu não conhecia legal, que você deu até agora aqui. E você invocou essas criaturas sinistras. Você até bugou meu Minecraft, cara. Meu Deus do céu, eu não falo nada disso. Você, você... Você gostou desse lugarzinho aqui novo? Você me destruiu a única coisa que você tinha me dado de bom até agora. Sério mesmo, isso? Cara... Não, ainda... O portal ainda tá aqui, calma aí. De verdade, você não é nada legal, cara. Você é realmente... Calma aí, eu posso te dar uma coisa. O seu irmão... Tá certo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes você tem que me aceitar em sua vida. Aceita... Não, não, não. Pera aí, que isso? É tipo casamento? Aceite ou não aceite? Calma aí. Não, 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 não. Eu quero saber o que você vai me dar primeiro. Porque, não. Eu não vou aceitar de você que é meio maluco na cabeça. Te darei um poder. Te darei um poder. Poder do quê? Não vai me enganar, não. Eu não sou o povo. Sim ou não? Tá bom. Não, não. O que você quer dizer que eu aceitar na minha vida? Vai, eu aceito. Cisane, vai. Se você não aceitar, olha só pra onde que você vai parar. Eu aceito, aceito, aceito. Tá aceitado, aceitado. Tá aceitado. Tá, eu estou aceitado. Está aceito, está aceito. Pois tome. O que que é isso? O que é que é isso? Legal. É uma engenhação. Vai? É uma engenhação transparente. Bacana aqui. Isso aqui é bacana, mas isso aqui é... Use o poder. Mas não tem nada aqui. É uma transparente engenhação aqui, meu parceiro. Não tem nada aqui. Só uma engenhação tem porcaria nenhuma disso aqui. Tome outra, então. Mas que não tem nada, você veio? Como assim, velho? Então, acho que você não é digno de utilizar esse poder. Ué? Você só me dá... Cara, você só me dá isso com ar. Como é que eu vou saber aqui que você quer... Olha, o cara, velho. O cara, ele até agora... Tava ali com esse papinho aí de que ia me dar alguma coisa pra me ajudar aqui. Mas não me deu nada até agora aqui. Isso aqui, cara. Na verdade, eu prefiro muito mais o outro. Eu prefiro, quer dizer, eu até agora prefiro o outro. Porque você não me deu nada. Legal. O que que é? O que foi? Pois tome, então. O que que é isso? Tá, isso aqui tem uma... O que que é isso aqui? O que é isso aqui faz? Deixa eu ver aqui o nome dele. Vai logo. Hector Norut. O que que é isso aqui? Oxi. Muito bem. Oxi. Agora você começa simplesmente se tornar metade fantasma. O que? Eu não... Você agora será um fantasma do mal. Como assim, velho? Cara, eu realmente... Gente, eu tô aqui meio que assim, vendo tudo. Eu consigo ver tudo aqui agora. Porque meio que tá tudo... É... Claro, agora, né? E eu consigo... Voar? Eu consigo voar, cara! Como assim? Exatamente. Daqui a alguns segundos, você provavelmente irá ganhar uma cor igual a minha e se tornará um fantasma totalmente do mal. Calma aí, senhor. Eu não queria isso, senhor. Eu não queria... Eu não queria fazer esse negócio aqui. O que que é isso? Você aceitou. Oxi, eu consigo... Eu consigo fazer botar o cavalo no bolso. Só que é meio que esquisito o jeito que fica no bolso. Que esquisito essa parada aqui. Que parada que é essa? Ai, meu Deus do céu. Gente, cara... Aliás... O que aconteceu, velho? Que isso? Que parada que é essa? Que isso? Tá tudo em uma língua esquisita. Ai, meu Deus! Que negócio que é esse? Que que é isso? Não tô entendendo que parada que é essa. Ai, que que eu fiz com o cavalo? Que que eu fiz? Hum, você acabou de tornar o cavalo do mal também. Oxi, não. Não é isso que eu queria, velho. Não é isso que eu queria. O que eu fiz com ele aqui agora? E agora você está matando, cara. Não! Seu cavalinho, desculpa. Desculpa, seu cavalinho. Sai daí. Sai daí. Perfeito. Ele não vai morrer agora, né? Não, ele tá morrendo. Eu não quero ir. É isso, cara. Eu não quero ir. É isso. Calma. Como é que eu posso ajudar ele? Eu quero ajudar ele. Eu quero ajudar ele. Que que é isso? Beleza, mano. Primeira maldade feita com os... Você errou. Eu acabei com ele. Que que é isso aqui? Que que isso aqui faz? Que parada que é essa aqui? Que negócio isso aqui faz? É pra você atormentar os outros. Eu atravesso a parede! Que louco! Nossa! Que top! Serve pra isso também. Calma, calma, calma. É pra atormentar os outros e pra passar paredes. Tem esse negócio aqui. Exatamente. Interessante. Interessante esse poder aqui. Mas eu... Caraca! Velho, eu não sei. Agora a gente meio que virou um fantasma com poderes do mal aqui. Eu tô meio triste por isso. Mas, gente, seguinte. Coloca nos comentários aí qual você preferiu. Prefiro o fantasma do bem ou do mal? Eu não sei ainda direito. Eu coloco aí, por favor. Aqui eu vou ajudar bastante. Se vocês gostaram desse vídeo, já sabe. Deixa o seu like. É muito importante. Inscreva-se no canal. Pra gente que eu tô quase chegando a 500 mil inscritos. Certo? E... Passa com a outra poliu também. Que o poliu é o fantasma do mal e do bem também. É meio esquisitão aqui. Eu não sei, gente. Tchau, tchau!